E aí pessoal, hoje a gente vai mostrar como é nosso dia-a-dia, eu e capitão Flávio, nossa abordagem de rotina com as pessoas, ao invés de ter uma situação muito grave, que a gente resolveu uma porrada, ao invés de ter uma situação que é mais leve, né? É só uma confusão de família, não é briga, é errada, mas hoje com a verdade a gente vai abordar algum vagabundo. E aí, pô, aquele ali, aquele ali é o que? Vamos ver, aquele ali tá meio suspeito, né? É suspeito demais, vamos? Tá, aquele ali tá no mar, pão. Ele cria passarinho pra estar em beira de mata? Não, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele tá nem com passarinho não. É, vai, 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 vai. Calma. Vai ver um gato? Aqui tá bonita essa pista, não, vamos? Vá, corra! Não é de ruim a cabeça aí, vai. Eu tô arrancando um... Arrancando um caralho! Tira a mochila aí, sem mexer nela. Como? É com você. Tá fazendo o que aqui na beira de mata? Eu tô arrancando uns matinhos pro passarinho aqui. Você cria passarinho, hein? É. Cadê o passarinho? Tá em casa, eu vim do trabalho agora. Vim do trabalho agora? Oi. Não usa droga não, hein? Não. O que é isso aqui? Doce Beito. Ele vai averiguar. Já caiu de alguma coisa ou não? Não. Já caiu de bicicleta, de moto? Só quando eu era pequeno, mas... Tá bom. Deu alguma coisa aí, capítulo? Tem tatuagem, não? Cadê? Tem uma só aqui. Ah, é o quê? Aqui é o nome de minha mãe, mas... É de facção, hein? Não, aqui é... Aí não sai não, né? Aqui é de minha mãe. Não, não é de facção aqui não, senhor. Aí, ó. Você não caiu nem quando era de menor? Não. De menor? Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Eu vou puxar aqui, se der, você vai ver. Não, ajudante de pedreiro. É melhor você falar logo. A mocha de calo? A mocha de calo. Deixa eu ver, bota a mãe. Estica a mãe. Todo ajudante, todo ajudante, todo vagabundo e ajudante de pedreiro. É verdade. É o trabalho, senhor. Você tem de rolê de viagem até? Eu não cansei, não. Quer dar um, hein? E aí, deu alguma coisa aí? Não, por enquanto não. Olha, trabalhador. É uma boa ideia de rotina, qualquer coisa aí. Viu? Eu ia arrebentar e todo. Tem que ter calma. Calma o cacete. Parece vagabundo, se veste como vagabundo. Tem que se portar direito, tem que ter postura. É, para o tempo é esse aí, sabia voar. Você vê, pô. Os vagabundos de verdade não se doando e nem se vestem daquele tipo. Vamos parar, vamos ver. Fica aí, no ponto sozinho aqui, não passa nem. Fica aí, não corre não, viado. Bora. Bora. Você correu por quê, pô? Você é doido, gente? Ele ia aceitar o dedo de você. Ele estava falando lá dentro do carro. É que eu ia buscar o dinheiro da minha mãe lá. O dinheiro de quem, irmão? Da minha mãe, só de menor ainda. Você é doido, gente. Minha mãe deixou. Olha o tamanho. É. Você é de menor e cheio de tatuagem, todo riscado. Onde foi que arranjou esse dinheiro todo? Meu primo é tatuador, ele está começando agora. Sim, pô. Você já foi para o Fé bem? Nunca. Nunca vai? Falou a verdade. Já, já. Já por quê? Foi para o Fé bem por quê? O roubo. Você vai para a mala. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu ligar para a minha mãe, irmão. E ligar para a sua mãe, rapaz. Você vai para a mala. Vamos. Você vai para a mala. Cadê o rolê de aventura? Nunca dei, nunca dei. Vai de agora. Bora. Você vai para dentro. Mais um capturado. Aí, capitão. O que você está te fazendo? De menor, cara. Cala a boca aí, viu, viado. Você vai te foguei, velho. O que você acha? A gente leva ele para o mato ali, o Daphim? Não, de menor, ele falou que estudava. Tem passagem? Olha essa porra, rapaz. Tá gravando aí, por ser besta é ele? A galera gravando isso aí. Ô, filha da... Para aí, viu. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Se você amassar a viatura, aí você vai ver, viu. Se você amassar a viatura, eu vou lhe amassar no soco, viu. E aí? Rapaz, por mim, por mim bagaçava. Mas só que está filmando aí, porra. A galera está vendo, a galera está aqui, cara. Vai para a televisão aí. Ainda vai ficar na... Vai não. Fica de contrário, de menor, né? Ata porra. Fica até tirar uma foto dele. Cadê a minha mãe? Para amanhã, viu? Olha a mãe aí, ó. Saia daí, vai. Bora. Vamos lá, rapaz. Bora, rapaz. E aí? Sorte com essa porra aí, rapaz. Bora. Se ele pegar de novo, você está ligado com o que vai acontecer, né? Aí, pessoal, o que eu estou te dizendo? Aí, pessoal, é assim. Aí você pega um vagabundinho ali, de menor. Você não pode quebrar as pernas dele, não pode quebrar a cabeça. Você entendeu? Aí, pessoal, você está vendo aí, a gente vai ter que liberar os pessoal, porque é de menor e tal. Porque ali é devolta um bagulho aí para a escola. Porque senão ia ensinar para ele o que é a vida. Olha aí o capitão aí. Olha isso aí. Não pegou com nada, com nenhum ilícito. Caralho. É normal, é normal. A viatira está velhinha. Aí, pessoal, geralmente essas coisas aí, ó. Briga de vizinho, a mesma coisa séria. A vez não. Com certeza, é merda. Eu estou estressando aqui, daí eu vou chegar arrepiando. Eu não quero nem saber. Aqui, ó. Aqui é o seu policial. Vem aqui. Boa tarde. Boa tarde. O que é que está pegando aí? Esse vagabundo aqui quer tomar rua toda. Eu trabalhei. A galera é meio deficiente parcial. Tem uma polícia aqui. Ele que tem uma polícia aí. Tem uma polícia aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pode parar da câmera. Eu quero ficar você. Não estou aqui, não. Não estou aqui, não. É um convite. Direto aqui, ó. Ele quer sentar na porta da rua, polícia. E agora? Pensa com o olho aí. Você pode ficar em pé. Você fica em pé aí. Você fica em pé aí, ó. Aí. Sim, atrapalhando assim. E você faz o que escondido aí? Eu sempre faço uma fresca. Ele fica fumando. É que eu sou consumidor. Consumidor, né? Aí você está reclamando por quê? Porque ele quer atrapalhar mais coisas. Não, mas policial, eu trabalho aí. Eu boto, eu tenho o direito, policial. Que eu quis botar para cá mais. E aí, por acaso, tem cara de pedreiro. Tem cara de engenheiro, para saber de pôr. Mestre de obra. Mestre de obra. Por que você bota isso? Eu sou... Mas tira a parrota. Quer saber de uma? Aperta a mão do seu amigo. Aperta a mão do seu amigo. Não. Aperta a mão do seu amigo. Vai lá. Vai descer os dois. Vai descer, eu entendo. Aperta a mão do seu amigo. Tia Dete. Mas não tem errado. É mais um caso resolvido. Eu vou ter um peço aqui. Aí, pessoal. Você viu que mais um caso resolvido aí. Se você me pegar uma fuma na maconha, você vai ver. Mais um caso resolvido. Está tudo certo. Qualquer coisa, chama a polícia. Valeu, ó. Por que você chegou a polícia? Por que você é o saco? Caraca.